Fala rápido, tá melhorando a vida no bairro? Tá melhorando O que que tá melhorando? Muito, tudo Calçamento, esgoto, tudo Qual é o teu nome? Berlan Berlan, você é Macaé? Sim Posso usar a tua entrevista na internet? Pode É isso aí Bom dia, minha senhora Bom dia Tá melhorando a vida de vocês aqui? Tá melhorando muito O que que tá melhorando? Muita coisa no esgoto, água Muita coisa boa Nova Holanda vai ser um novo bairro? Vai ser um novo bairro A senhora tá feliz? Com certeza Qual é o nome da senhora? Luzia Posso usar a sua entrevista na internet? Pode Vai ficar à vontade Obrigado